E aí gurizada, beleza? Bem-vindos ao canal Incêndio Potência, eu sou o Eduardo e nesse vídeo estaremos falando sobre algo que foi muito solicitado, que foi muito pedido, que muita gente pediu e pediu e pediu e eu vou estar trazendo hoje, que é as dicas para os caloros, as principais informações que você precisa saber para começar bem a sua faculdade. Eu peço desculpas também pela demora para trazer esse vídeo, porque carnaval foi foda, muita gente aqui em casa e eu não estava conseguindo gravar, então hoje estou trazendo esse vídeo sem atraso, sem nenhum problema, então vamos lá. Mas antes disso, peço para você que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para mim, porque ajuda muito o crescimento do canal e você pode cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar informação, então por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, que assim você vai estar me ajudando muito. Então, bora para o vídeo. Então, gurizada, uma coisa que muita gente tem pedido é falar sobre algumas dicas ou algumas informações que você precisa saber na hora de começar a faculdade, porque tem muita diferença entre o ensino médio e a faculdade. Por isso, é interessante saber algumas coisas para começar a faculdade, algumas informações, algumas dicas que podem ser úteis para você realmente começar a faculdade com o pé direito. Então, vamos lá, vou dando aqui algumas dicas que você deve seguir ou que você deve saber para começar a faculdade e para começar ela bem direito. A primeira delas, que eu acho até engraçado, é pedir para ir no banheiro. Você não precisa pedir para ir no banheiro. Você não precisa pedir para os professores para poder ir no banheiro. Se você está precisando do banheiro, você pode ir no banheiro. Não tem problema nenhum. Não existe mais esse negócio. Professor, posso ir no banheiro? Não, não existe mais isso. Na faculdade, se você estiver precisando ir no banheiro, você pode ir sem problema nenhum. Não precisa pedir para ir no banheiro. Por quê? Porque são todos adultos, então não tem esse negócio de, ah, eu preciso ir no banheiro, vou pedir para o professor. Não, são todos adultos e todos sabem o que devem ou não fazer. Porém, todavia, entanto, eu aconselho você a não ir no banheiro enquanto o professor está explicando o conteúdo. Vai enquanto ele está escrevendo no quadro ou alguma coisa assim. Porque se você for durante o momento que ele está explicando, ele pode te marcar pelo resto da vida e você não consegue mais passar na matéria. Brincadeira, não é tão sério assim. Mas o professor, geralmente, eles costumam não gostar. Então, se o professor está explicando, evita sair para ir no banheiro, porque ele pode acabar ficando estressado, pode acabar não gostando de você. Agora, se for uma matéria que o professor só explica a aula inteira por isso, ah, e daí não tem problema tanto. Daí não é tão problemático sair do banheiro enquanto ele está explicando. Agora, se for uma matéria que ele escreve o conteúdo no quadro e você resolve ir no banheiro bem na hora que ele está explicando, ah, sim, aí eu já vi muitos casos de professores que ficaram putos da vida que os alunos começaram a sair durante o momento que ele estava explicando. Então, evita. É melhor não ir enquanto ele está explicando. Espera para depois, porque se ele te marcar, você pode acabar achando, você pode acabar conseguindo um inimigo dentro da faculdade. Outra coisa que muita gente não está acostumada e na faculdade realmente acontece, porque os professores não estão nem aí, é reprovar por falta. Você reprova por falta. Se você estourar o limite de faltas, o professor, a maioria dos professores não vai estar nem aí e vai te reprovar e foda-se. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Então, na faculdade realmente reprova por falta. Então, evita ao máximo faltar ou cuida as suas faltas. Não vai faltar demais. Não tem esse negócio de justificar. Você só justifica se você estiver realmente doente ou estiver, sei lá, morrendo. Daí a sua falta é justificada. Porém, se não for nessas casas, você vai reprovar por falta. Não é que nem no ensino médio que você dava uma desculpinha lá e você não reprova por falta. Na faculdade, sim. Você reprova por falta. E os professores, a maioria não vai te ajudar com isso. A maioria não está nem aí. Alguns professores não cobram faltas. Mas, tipo assim, de 100 professores, 2, 3 não cobram falta. O resto, a maioria, a grande maioria, reprova por falta. Se você estourar o limite de faltas, você está reprovado. E não importa a sua nota. Você pode estar com 95 de média. Se você não tiver o número mínimo de presença dentro da aula, você está reprovado por falta. Então, evita ao máximo faltar ou controle as suas faltas para não estourar o limite de faltas. Outra coisa que no ensino médio as pessoas estão acostumadas é com o professor cobrando para você estudar, cobrando para você não faltar e assim por diante. Na faculdade, não existe isso. A maioria dos professores não está nem aí e ele não cobra nada. Não é não cobra nada de prova. Ele cobra muito na prova. Porém, todavia, entretanto, ele não cobra se você está estudando, ele não cobra se você está indo bem, ele não cobra se você está indo ou não indo na falta. Ele vai te reprovar e foda-se. Se você estourou o número máximo de faltas, ele vai te reprovar. Se você não tiver notas, ele vai te reprovar. Não é do interesse dele. Ele não vai ficar se preocupando com todos os alunos da faculdade. Quem tem que se preocupar consigo mesmo é você. Você que tem que se preocupar com você. Então, o professor, ele não vai ficar te cobrando para você ir na aula, não vai ficar te cobrando para você estudar, não vai ficar te cobrando para você tirar nota boa. Quem tem que saber isso, quem tem que se cobrar isso é você. Então, não espere cobranças do professor em relação a esse sentido. Só espere provas difíceis, isso sim. Realmente, muitos professores fazem provas bem difíceis. Outra coisa que é muito diferente da realidade do ensino médio é que você vai ter várias pessoas de várias idades diferentes fazendo matéria com você. Mas não é só isso. Várias pessoas de vários períodos ou anos diferentes. Como assim? Seria a mesma coisa, por exemplo, que quando você estava no primeiro ano do ensino médio, tem uma pessoa que estava fazendo o terceirão fazer uma matéria com você. É basicamente a mesma coisa. Você vai ter pessoas que estão lá no terceiro, quarto ano fazendo uma matéria de calor com você. Isso acontece demais. Na minha turma de calor, eu tinha vários e vários veteranos junto comigo. Então, se acostume com isso. Que ao longo de toda a faculdade vai ter várias pessoas de vários períodos diferentes ou anos diferentes fazendo matéria com você. Isso é totalmente normal. Isso acontece com todas as faculdades, acontece em todos os cursos. Pessoas de vários períodos ou anos diferentes fazendo matérias de vários períodos e anos diferentes. Vira meio que uma bagunça. Não vai ser sempre a sua turma até o final. A partir do segundo ano, a partir do segundo período, já começa a misturar muito mais. No começo já tem bastante gente de outros períodos, mas depois acaba por misturando muito mais. E a turma não vai mais tão junta até o final. Outra coisa que eu achei meio interessante, que alguns inscritos me sugeriram, é falar sobre intervalo. Na faculdade não é mais recreio. Mas nem no ensino médio era recreio. Sempre foi toda vida intervalo. Mas então, na faculdade não existe o nome recreio. É intervalo. Por quê? Porque você não vai lá poder ir lanchar. Eles chamam de intervalo porque não é um momento necessariamente para você se alimentar. É basicamente um intervalo, um espaçamento de tempo entre as aulas. Por isso, eles denominam esse espaço entre uma e outra aula de intervalo. É o intervalo entre as aulas. Então não vai falar recreio. Não vai falar recreio na faculdade porque tu vai ser zoado. É intervalo. Anote esse nome na sua lista. Intervalo. Outra coisa que na faculdade não tem, que muitas pessoas estavam acostumadas no ensino médio, principalmente ensino médio e escola pública, é que não tem merenda. Saudades do lanche gratuito. Então, na faculdade não tem esse lanche gratuito. Não tem a merenda nos intervalos. Não tem a comida de graça. Não existe isso. Não tem. Se você quer comer alguma coisa, se você quer se alimentar, ou você leva de casa, ou você compra. Não tem mais aquele negócio de as merendeiras dar comida para os alunos de graça, o colégio dar comida. Não, não existe. Não existe, não existe mais isso. Na faculdade, se você quer comer, se você quer fazer algum lanche, nos intervalos você tem que comprar, ou você tem que levar de graça. Então não existe mais merenda. Na faculdade, não existe isso. Outra coisa muito importante para finalizar esse vídeo é que você vai gastar muito dinheiro com xerox. Tenha isso na cabeça, já tenha um dinheiro reservado que você vai gastar muito dinheiro com xerox. Seja para em primeiros exercícios, primeiro trabalho, seja para fazer cópia de livro e assim por diante. Você vai gastar muito dinheiro com xerox. Então você vai ter um bom montante de dinheiro sendo gasto com xerox e não com comida como você sonharia. Então essas são as principais dicas, as principais informações que eu acredito que você precisa saber para começar a faculdade pé direito. Se você acha que tem alguma outra que seja importante, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de ver. Então se você tiver alguma, deixa nos comentários que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de ver e eu também vou gostar muito de ver o seu comentário. Não se esqueçam, é claro, se você tem alguma dúvida ou algo que não entendeu ou algo que quer saber, deixa aqui embaixo nos comentários que eu estarei respondendo sem problema nenhum. Se esse vídeo for meio antigo, comente nos vídeos mais recentes que eu estarei respondendo também sem nenhum problema. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal que assim você vai estar me ajudando muito, ajudando muito com o crescimento do canal. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos e seus colegas calouros para que mais pessoas possam conhecer essas dicas e também conhecer o meu canal. E é claro, curta minha página no Facebook e sigam lá no Instagram. Os links estão aqui embaixo na descrição. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, muito sucesso na vida de vocês, um grande abraço, valeu e até mais. Obrigado.